Equipa Futsal Herói Timor é uma equipa Rã Manas e é jogo de continuação Tasha Chanana. Equipa Rua é um ritmo de jogo e joga calma e de boa maneira a marca o gol. O jogador Equipe Rui Timor é um técnico notático e se faz com o jogador Rã Manas e o jogador Rã Manas. O jogador Equipe Rui Timor domina a bola no campo e lança o gol do target para guarda-rede Rã Manas. Enfois o jogador Rã Manas a jogar de gardeiro- pousa a gol do target no campo e ir lagi tumores o gol do tridade emintérieur. Se tem season de jogador Rã Manas, tornou o jogador Rui Timor na escolar. da equipe Rui Timor sólido. O próximo ano vem o jogador da equipe Rui Timor Icos Mair, e é um resultado Diego, também consegue marcar gol no Brasil Ida, na equipe Rui Manas, marca gol rua. Resultado 11 a 2, na falta em todo jogo, segunda parte remata. A equipe Rui Timor na Rui Manas, também é Grupo E, a moto com a equipe Bonkar F.C. no Lecidere F.C. Clementino Maia, Jemen.